Música No ar STP+, os professores que lecionam a cadeira de contabilidade, fiscalidade e práticas de contabilidade participaram nesta quarta-feira, 13 de abril, numa formação sobre a tributação de rendimentos às figuras do englobamento da retenção da fonte. A ação de capacitação promovida pela Direção das Finanças aconteceu no Centro Cultural Brasil-São de Meio-Príncipe. Esta sessão de formação destinada aos professores que lecionam a cadeira de contabilidade, fiscalidade e práticas de contabilidade resulta das solicitações apresentadas pelos estudantes de contabilidade à direção dos impostos. Nós, na direção dos impostos, temos estado a receber, de algum tempo a esta parte, muitos estudantes, desses professores que vêm das universidades, escolas profissionalizantes, cursos profissionais, com muitas dúvidas que, na nossa perspectiva, são dúvidas que decorem de algumas inconformidades. Inconformidades essas que deveriam ser resolvidas se houvesse alguma sessão de esclarecimento entre a direção dos impostos e esses professores que lecionam essas cadeiras. Para esta quinta-feira, 14 de abril, realizar-se-á a formação ao segundo público-alvo. Relativamente ao segundo público-alvo, que são os técnicos que processam as remunerações das direções que oferem rendimentos em dois, três ou mais momentos relativamente a um determinado mês, tem havido muita falha relativamente ao englobamento de rendimentos da categoria A de uma entidade patronal. E essas falhas resultam em perdas imensas para o Estado. O Estado tem sido lesado imensamente pela não aplicabilidade das técnicas de retenção na fonte em sede de IRS. Uma formação que rar dá outra dinâmica ao dia-a-dia laboral dos participantes. São dotados de competência e práticas fiscais relativamente à retenção na fonte de IRS. Eles passarão a fazer liquidação de imposto de acordo com a lei. Neste momento não estão a fazer liquidação de imposto de acordo com a lei. Portanto, mais uma vez, estamos cá para incidermos sobre as questões que se prendem com retenção na fonte em sede de IRS. De 2009 para cá, já demos imensas formações, sobretudo para o segundo público-alvo, que são funcionários que trabalham nos serviços que oferam rendimentos em dois, três ou mais momentos. Mas temos notado que alguns serviços não têm praticado essa técnica de englobamento de rendimentos, porque não lhes convém. Se eles englobarem rendimentos, aumentarão imediatamente de categoria. Logo, não lhes convém aumentar de categoria porque pagaria um pouco a mais o imposto. Logo, ficam ou fazem liquidação de imposto isoladamente. Não pode. Está errado e tem consequências graves para o Estado. O Estado perde imenso com essa prática atual que alguns contribuintes vêm exercendo. Daí que, mais uma vez, estamos a reforçar as técnicas e competências no âmbito de retenção na fonte de IRS. Justiça Fiscal de Excelência é o objetivo final desta formação promovida pela Direção das Finanças.